DJ Yusaki, o maestro dos baile O bruxo da favela Tu é grosso, o mais grosso do Lago do Aro E eu não quero mais saber como é que ela tá Eu só quero é gastar o meu dinheiro Que porra de namorar, cê vai sentar é no piro Eu só quero é gastar o meu dinheiro DJ Yusaki, o maestro dos baile Tu é grosso, o mais grosso do Lago do Aro E eu não quero mais saber como é que ela tá Eu só quero é gastar o meu dinheiro Que porra de namorar, cê vai sentar é no piro Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim